Sejam todos bem-vindos ao Mundo Money Congo Dramas, danças e afro-raps Eu sinto, eu sinto o enredo O futuro é o gueto, ninguém nega Trazendo luzes tipo Las Vegas Já fiz minha vela, navega Ligeiro no pique de um carteiro Meu som nas lua, entrega Tão original, eles alegam O instrumental, minha colega Um papo letal e o final Mundo Money Congo Por aqui é tipo dança, eu danço Nossa lei é tipo dança, eu danço Duas opções, essa eu danço Esse é o Mundo Money Congo Por aqui é tipo dança, eu danço Nossa lei é tipo dança, eu danço Duas opções, essa eu danço Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Sejam todos bem-vindos ao Mundo Money Congo Rio de Janeiro Por aqui temos apenas duas opções, certo? Dança eu danço O futuro eu avisei Isso foi quando eu andei pra trás Vem com ninguém, tem com meus ancestrais Eu esgotei, onde você vai? Eu fui, um pouco de pimenta eu pus Compus, aquela batucada com dois Tô fazendo meu hit, sem cruz É a luz vermelha, meu preto C2 Sabe a minha bandeira? Tem psicodelia, críticas, crescas, quem avalia Sem regalia, não é só os kits, mas o jogo vira e te valia Quando tinha nada, tudo valia E a nossa bandeira, ninguém lia Torpo dança na roda, é demanda Tô fazendo sinando, é que nem lia Dança, pulsa, se não for um axé, vou expulsar Música não vai ir pra pulsa Música só vai ficar susa Ant, ant, dança, pulsa Se não for um axé, vou expulsar Música não vai ir pra pulsa Música só vai Mundo money congo Por aqui é tipo dança, eu danço Nossa lei é tipo dança, eu danço Duas opções, eu danço Esse é o mundo money congo Por aqui é tipo dança, eu danço Nossa lei é tipo dança, eu danço Duas opções, eu danço Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Ei, ai, ai Ei, delícia, hein Eu acho que já deu pra entender um pouco A proposta do mundo manicongo Dramas, danças e afro-raps Vocês são todos bem-vindos, ok? Dance, eu dance Uau 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 Uau